O desafio 24 horas está na terceira edição e foi realizado pelo Douglas com o propósito de presentear crianças no dia 12 de outubro. A gente coloca alguns equipamentos aqui fora e vai reunindo a galera para correr e pedalar e arrecadar fundos para a gente fazer uma doação para o dia das crianças. Então cada quilômetro percorrido por essa galera que vem fazer a atividade física, a academia vai doar um real, um real por quilômetro. E as pessoas fazem doações voluntárias de brinquedos ou um valor que a gente vai reverter em bicicletas para uma instituição de caridade. A ação teve início às 8 horas da manhã desta sexta-feira e segue até às 8 horas da manhã deste sábado. Denise e a filha Milena estão presentes desde as 3 horas da tarde e contam o que acharam da ação. Estou achando incrível. Na verdade o nosso esporte, meu e da minha filha que está aqui do meu lado, é vôleibol. Mas por uma boa causa a gente faz qualquer esporte e também ajuda a doar, né? Olha, vou falar para você, fácil não é. Visto que eu não sou acostumada a pedalar, fácil não está sendo. Mas por uma boa causa a gente fica disponível para ajudar, né? E o que achou dessa ação desenvolvida aí pela academia? A ação é muito importante, muito legal, né? Porque além de incentivar a galera a praticar o esporte, o motivo pelo qual ele está fazendo, que é doar e ajudar as crianças e tal, é um motivo sensacional, né? Então você une duas coisas e é perfeito, né? No ano passado, o valor arrecadado por meio da iniciativa foi destinado ao projeto Jojoca. No ano passado a gente percorreu em mais ou menos uns 1.800 quilômetros, então foi arrecadado, foi juntado o valor e foi doado 14 bicicletas. As inscrições foram abertas ao público com a participação de pessoas de diversas academias da cidade. Neste ano, todas as vagas foram preenchidas e a expectativa é de que 120 pessoas corram e pedalem até a madrugada. Aqueles que não puderam participar neste ano terão a oportunidade em 2024. A gente sempre está pensando em expandir para os próximos anos, então ainda bem que este ano deu certo novamente, vamos pensar futuramente e colocar mais equipamentos.